Um unboxing de Street Fighter Alpha, em mangá, desenhado por Masahiko Nagahira, só tem dois volumes dessa série Alpha, mas esse cara aqui já fez outros mangás de Street Fighter, a arte dele é muito boa para Street Fighter, esse mangá é da Neopop, e a Neopop despadronizou aqui dois volumes, deixando o bison bem grande e o rio pequeno, e aqui também desencontrado, no título também, a Neopop é meio arrombada também, faz tudo errado, e vou mostrar aqui para vocês, o mangá é uma imagem assim, mas é bem legal, páginas coloridas, sinceramente eu gostei muito da história, achei bem legal, esses personagens tipo Street Fighter deviam ser mais bem aproveitados ao invés de ser feito só para jogo, devia ter anime deles, devia ser melhor aproveitado. O mangá é muito bem feito, sinceramente aprovadíssimo, é muito legal, quem gosta dos jogos, se curtir um pouco de quadril é bom, compra esses mangá que é muito bom. Aqui mostrando Ryu contra Sagato, fez a cicatriz no peito dele, interessante a trajetória de Ryu aqui, ok? O Chuli está no meio aqui, a Ryu e quem lutando um pouquinho, o mestre deles, aqui lembrando né, porque aquele cara lá é Goukis, só é Akuma, Goukis Akuma matou o mestre deles, os caras aqui estão me lembrar do nome, aqui aparece Akami, esse mangá é muito perfeito, volume 2, que é o último já, aqui é a imagem colorida, é hip hop. Cara, eu só gosto de mostrar as paixas aqui, não tem muito o que falar né, eu não vou ficar falando, mas você tem que comprar aí né velho, para ver se vai gostar mesmo, bora tá até louco, eu sei que aparece muitos personagens que tem no jogo, isso eu achei muito legal, é claro que o vilão principal daqui é Bison né, aqui ó, maluco. Sim, essa luta aqui vai até Rio derrotar aí, até derrotar Bison, até a luta final, é muito engraçado esses extras aqui que tem de Sakura, do próximo volume que é a história de Sakura, que eu já fiz um box há muito tempo aí. E continua na de Sakura que eu fiz primeiro do que esse. Então, eu recomendo esses mangás, são muito divertidos, pena não ter mais volume né, mas tem outras histórias aí, pesquisa o nome desse maluco aqui que você vai encontrar outros mangás que ele fez, espero que não ficarem o pop lance. Valeu!